Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Fone Gap e Apache Cordova. Essa é a aula de número 30 e hoje nós vamos aprender como gerar o APK a partir de um aplicativo desenvolvido com Fone Gap ou Cordova e enviar esse aplicativo para o Google Play Store. Para a gente conseguir enviar para as lojas um aplicativo que foi desenvolvido com Fone Gap Build, existem duas formas de se fazer isso. Ou a gente pode compilar e gerar o executável através do Fone Gap Build ou algum serviço similar, como por exemplo o Ionic Build, que também é muito parecido. Ou então a gente pode fazer isso de maneira nativa, porque apesar de a gente estar enviando um aplicativo que nós chamamos de híbrido, a casca desse aplicativo ainda é toda nativa. Então nós vamos gerar um APP, nós vamos gerar um APK, nós vamos gerar um XPA e etc. Então nós podemos utilizar ou o Fone Gap Build para poder gerar o executável para a gente, ou então nós podemos fazer isso através das IDEs nativas de cada plataforma. Para o iOS com Xcode, para o Android é o Android Studio e para o Windows Phone através do Visual Studio para o Windows Phone. Uma pergunta que as pessoas sempre fazem é que, será que mesmo a gente desenvolvendo o aplicativo com o Fone Gap, e nesse caso a gente pode fazer o desenvolvimento do aplicativo no Linux, no Mac ou no Windows, e será que a gente pode enviar esse código, esse aplicativo para a Apple Store a partir de um Linux ou então a partir de um Windows? Ou então, será que a gente pode enviar esse aplicativo para o Windows Marketplace a partir de um Linux ou de um Mac? A resposta é não. O que a gente consegue fazer com o Fone Gap Build é somente gerar o executável. A gente não consegue enviar para a Apple Store ou para o Windows Marketplace utilizando um sistema operacional diferente do sistema operacional nativo que é requerido. É a mesma coisa que eu, no Mac ou no Linux, eu posso baixar um arquivo EXE. Um arquivo EXE é um executável do Windows, mas eu não consigo fazer nada com esse executável a partir de um Linux, por exemplo. Com o Android, para a gente poder enviar um aplicativo para o Google Play, é simplesmente abrir o browser e fazer o upload do aplicativo para o Google Play e pronto, o aplicativo está publicado. Só que com o iOS, ou a gente utiliza o Application Loader ou a gente envia através do Xcode. E do Windows Phone, também existe um aplicativo que isso roda no Windows Professional para enviar para o Google Marketplace também. Então, gerar o executável dá, mas enviar para a App Store, não. Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar para vocês o que a gente consegue fazer com o Fone Gap Build, o que a gente não consegue fazer e eu vou mostrar para vocês também como fazer o Build e enviar para as App Stores através do Android Studio, do Xcode também. Assim, vocês podem comparar essas duas formas de fazer Build e ver qual que é a forma mais fácil para vocês conseguirem publicar os aplicativos. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês como utilizar o Fone Gap Build e criar o aplicativo de release para o Android. E na próxima aula, eu mostro como fazer esses mesmos passos, porém, para o iOS, já que o iOS é um pouquinho mais enjoadinho e precisa de algumas configurações extras. O primeiro passo, então, é criar uma conta no Fone Gap Build. Você pode criar uma conta gratuita ou uma conta paga. A conta gratuita só dá direito a um aplicativo privado. Isso significa que você pode fazer o upload do Zip diretamente ou então você pode pegar o código fonte através de um repositório privado do GitHub. E no plano pago, você tem 25 aplicativos privados e quando você chega nesse limite de um ou 25 aplicativos, ele só aceita repositórios open source do GitHub, ou seja, que são repositórios públicos do GitHub. Então, criem a conta gratuita de vocês e façam o login aqui no Fone Gap Build. Eu já estou aqui logada na minha conta do Fone Gap Build. Como vocês podem ver, eu não tenho nenhum aplicativo ainda criado, que é o que nós vamos fazer agora. Como é que, então, nós enviamos um aplicativo Fone Gap ou Cordova aqui para o Fone Gap Build? Eu estou aqui com o código fonte. Esses são todos os projetos que nós fizemos até agora no curso. Estão todos no repositório do GitHub. Eu vou criar aqui um diretório novo chamado Aula Fone Gap Build. Como todos esses repositórios estão sob o controle de versão do repositório do curso, eu vou fazer uma cópia para eu poder conseguir enviar esse repositório separadamente ali para o GitHub. Então, por exemplo, eu vou pegar esse plugin câmera, vou copiar e vou colar aqui dentro. Vou abrir aqui o meu GitHub Desktop, vou arrastar esse carinha para cá. Se vocês quiserem fazer isso via linha de comando, não tem problema, tá? Que isso aqui é mais rápido. Então, é todo o código fonte aqui que a gente fez. Então, o que eu vou fazer aqui é um first commit para comitar esse projeto. E eu vou publicar esse projeto no GitHub. Eu vou deixar esse projeto público para a gente poder fazer o teste, tá? E se vocês quiserem depois utilizar o mesmo repositório, também pode. O que basicamente a gente precisa é apenas da pasta www e do config.xml. Aqui no config.xml, nós temos várias informações importantes sobre o nosso aplicativo. Aqui não importa o nome do diretório que você dá. O nome do seu aplicativo, nesse caso é o plugin câmera, o ID dele que está aqui também, a versão, a descrição, quem que é o autor, quais são as preferências, quais são os plugins que pode utilizar, qual é o ícone do aplicativo, o ícone de splash screen, enfim, vários ícones estão aqui. E também se pode fazer acesso à internet ou não. Então, sempre que a gente utilizar um plugin, ele precisa estar configurado aqui no config.xml, caso você vá fazer o build, fazer a compilação em geral executável pelo PhoneGap Build, ou então por algum serviço similar. Para isso, para facilitar, existe um aplicativo muito legal, que é o config.xml. Ele é gratuito, fazendo aqui uma busca pelo Google, é o config.xml.com, então vocês podem fazer o download para Mac e também dá para fazer o download para Windows. E aqui você pode abrir o config.xml do seu aplicativo e ele já carrega aqui as informações para a gente. Então, tem todas as informações aqui. Então, você pode modificar aqui e ir salvando, que ele já salva também ali no arquivo.xml. Full screen, qual que é o nome do autor, qual que é o e-mail, qual que é a aplicação. Então, app de teste do PhoneGap Build. Qual que é o ID para Android, isso aqui não faz muita diferença. Porém, a gente vai ver que para o iOS vai fazer diferença sim. Qual que é o nome do aplicativo. Então, esse é o nome que as pessoas vão fazer a busca lá no Google Play ou na App Store, por esse nome aqui. Tem a parte avançada também, aqui para iOS. Quais são as informações específicas para iOS, para Android. Qual que é a versão mínima e a versão máxima do Android. Qual que é o target. Se vai permitir que o aplicativo fique rodando em background. Algumas outras informações. A mesma coisa aqui para Windows. Os ícones. Aqui ele está utilizando os ícones padrão, mas você também pode gerar. Existem vários serviços na internet que vocês podem gerar esses ícones aqui. E fazer a configuração. Quais que são as telas de splash screen. Quais são as permissões. Quais são as permissões que o aplicativo precisa. Então, por exemplo, bateria. Vai fazer o acesso à câmera. Se vai permitir acesso à internet. Se sim, qual que é o URL. Quais são os subdomínios. Quais são os plugins. Então, aqui ele já lista os plugins nativos do próprio Cordova. E se você estiver utilizando um plugin de terceiro. Como, por exemplo, o SQLite. Ou notificação push. Você pode adicionar aqui também. Você coloca qual que é o identificador. A versão. Se vai pegar do NPM. E etc. E lista tudo aqui também. Para quem for utilizar o Fone Gap Build. Vocês precisam ver se o plugin de terceiro que vocês vão utilizar. É suportado pelo Fone Gap Build. Então, acessando a documentação aqui do Fone Gap Build. Por exemplo, nessa parte aqui de plugins. Tem a lista de todos os plugins. Que são aceitos aqui no Fone Gap Build. Então, por exemplo. O plugin de SQLite. Fazer uma busca aqui. Esse aqui é o plugin que a gente utilizou na nossa aula. Então, lá no nosso config.xml. Você vai vir aqui. Copiar essa linha. E vai colar dentro do seu config.xml. E aí sim. O Fone Gap Build vai conseguir adicionar o código fonte desse plugin. Dentro do aplicativo que for gerado. Ou seja. Isso aqui é uma mão na roda. Caso você não queira fazer todas essas configurações na mão. Se você quiser. Você pode simplesmente vir aqui mesmo. Nesse config.xml. E fazer tudo na mão. Isso aqui é só uma forma de simplificar. E ter uma interface gráfica para poder fazer isso. O GitHub Desktop. Ele já fez o push aqui para o GitHub. Então, esse é o código fonte do aplicativo que nós vamos testar. Então, está todo o nosso código fonte aqui. E tem o config.xml que foi aqui também. O Fone Gap Build. Ele usa esse config.xml para obter todas as informações. Esse diretório aqui de plugins nem precisa. Você pode ignorar isso quando você for colocar o seu projeto sob controle de versão. Então, ainda que o que você pode ainda adicionar é a pasta hooks. Caso você tenha algum script lá dentro. Se não tiver, também não precisa. O que importa aqui para a gente é o www e o config.xml. Então, eu vou vir aqui nessa parte. Vou copiar aqui o repositório do git. Que é todo esse link aqui, ponto git no final. Vou voltar aqui para o Fone Gap Build. Na parte de open source, eu vou fazer um ctrl-v aqui. E vou pedir para ele buscar todo o código fonte ali do git. Ele já buscou. E aqui ainda tem as opções de debug. Caso você queira habilitar o debug desse aplicativo no seu celular também. E quando você estiver pronto, é só clicar nesse botão ready to build. Que ele vai tentar compilar e gerar os executáveis para a gente. O Fone Gap Build, ele também gera um QR Code. Então, se você tiver um aplicativo no seu celular ou no tablet que leia um QR Code. Você pode simplesmente ler esse QR Code para fazer o download do aplicativo diretamente aqui no Fone Gap Build. Para poder testar no seu celular. Aqui, ele só vai funcionar para quem tiver Android. Então, se você tiver Android, você pode escanear esse código aqui. E ele vai fazer o download para o seu celular. Para iOS e Windows, vocês podem ver que o iOS já falhou. Então, ficou vermelho. E o Windows Fone também. Se a gente clicar aqui nesse iOS, precisa configurar o provisioning profile e o certificado de desenvolvedor iOS. Nesse caso, para gerar o provisioning profile, você precisa ter a conta paga de desenvolvedor iOS. Essa conta, ela custa 99 dólares por mês. E eu vou deixar também na descrição do vídeo o link, caso você queira um passo a passo de como criar a conta e fazer o pagamento via cartão de crédito. E para Windows, também está precisando de uma chave. A chave do Windows é um pouco mais simples. Se você tiver a conta de desenvolvedor de aplicativos móveis para Windows, lá nas configurações da conta, existe um número. Então, é esse número que a gente coloca aqui. E aí, sim, a gente consegue baixar o executável para Windows também. No Android, já está azulzinho e a gente já consegue fazer o uso aqui. Nesse caso, se eu for fazer o download do APK, vocês podem ver que esse APK é de debug. Então, o que muita gente, às vezes, faz é faz o download aqui sem configurar nada e já tenta subir para o Google Play, que é o que nós vamos fazer agora. Essa aqui é minha conta teste, que eu uso para cursos e palestras. E para você ter uma conta no Google Play, você paga 25 dólares. Você vai pagar esse valor apenas uma vez. Essa conta minha aqui, acho que já tem uns 4 anos que eu tenho ela e eu paguei os 25 dólares na época. Na época, o dólar estava menos de 2 reais e não precisa pagar mais nada. Então, para a gente poder adicionar uma aplicação aqui, é muito fácil. Eu vou clicar aqui no adicionar uma nova aplicação. Qual que é a língua? Eu vou deixar padrão aqui. Qual que é o título? Então, eu vou botar aqui plugin câmera. E vou pedir para fazer o upload do APK. Ele vai vir aqui para essa tela, onde nós podemos colocar versões de beta testing, alpha testing. E para fazer o APK aqui, é só pegar e fazer o upload do APK que a gente fez o download daquela hora. Vocês vão ver que vai dar um warning aqui e não vai ser possível. Porque isso aqui está em modo de debug. Ainda não é a versão de produção. Para a gente poder colocar um aplicativo Android, versão de produção, aqui no Google Play, é preciso que a gente crie uma key. É como se fosse um certificado. E no caso do PhoneGap Build, a gente precisa criar essa key manualmente. Como é que a gente faz isso então? Quando a gente instala o Java no nosso computador, e lá no início do curso eu fiz uma aula só de configurar o ambiente Java, existe um comando chamado de key tool. Então, com esse key tool, nós podemos gerar uma chave. Então, nesse caso, é o key tool, menos gen key, menos v, menos key store, minha key ponto key store. Então, esse é o arquivo gerado. E nós precisamos configurar essa chave lá no PhoneGap Build para poder gerar a versão de produção, para poder conseguir enviar esse aplicativo para o Google Play. Para facilitar, eu vou pedir para gerar em downloads essa aqui. Para facilitar a minha vida também, eu já tenho aqui o comando pronto para ser executado. Uma informação importante aqui para a gente é que nós precisamos ter um alias. Então, para o PhoneGap Build vai precisar desse alias, eu chamei apenas de PhoneGap Build. E também você precisa dar um nome para a sua key store. Nesse caso, eu chamei de key-release. Então, apertando Enter, vai pedir duas senhas. Essas senhas precisam ter pelo menos seis caracteres. Então, para facilitar também depois na hora de configurar o PhoneGap Build, eu sempre coloco a mesma senha nas duas partes que pedem senha. Então, eu vou entrar aqui com uma senha, vou repetir a senha. E aí tem algumas informações, qual que é o seu primeiro e último nome. E você vai colocando as suas informações de desenvolvedor. Aqui, então, eu vou botar loione.com, o nome da organização, loione.com de novo. Sei lá, São Paulo. São Paulo de novo. Que é o nome da cidade, nome do estado, código do país, do Brasil é o BR. E sim. Então, sim. Gerou. Vai pedir para uma segunda senha. Então, eu vou botar a mesma senha que eu botei ali antes para poder facilitar. E gerou a key store. Se a gente vir aqui na parte de downloads, vocês podem ver que gerou uma key store aqui que tem apenas 2K. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar aqui no PhoneGap Build. Vocês estão vendo que aqui não tem nenhuma key. Vou clicar no Add a key. E o título. Então, por exemplo, release Android. O Allias. O Allias precisa ser o mesmo. Então, nesse caso, foi PhoneGap Build. Então, eu vou botar o mesmo Allias aqui. E o nome do arquivo, que eu vou fazer o upload também. Vou submeter. E aqui vai ficar bloqueado. A gente precisa clicar para desbloquear. E aí sim. Esse Certificate Password foi a segunda senha que você entrou. E esse Key Store Password foi a primeira senha que você entrou. Então, eu sempre coloco as duas para poder facilitar a minha vida aqui. Então, olha, na hora de entrar com a senha, a primeira senha é a senha de Key Store. E a segunda senha que você entrou é a senha de Certificado. Então, é por isso que eu falei para vocês. Coloca a mesma senha para poder facilitar a vida de vocês. E depois que você entrou aqui e desbloqueou, a gente vai clicar em Rebuild. Nesse caso, agora, se tudo der certo, vai fazer o Build novamente. E dessa vez vai ser o Build de Release. Ou seja, é o Build que está pronto para ser utilizado em produção. Fez o Build. Eu posso fazer download novamente do APK. E agora vocês podem ver que não é mais traço Debug. É traço Release. Se eu voltar aqui, então, no Google Play. E eu fazer o upload do APK de Release agora. Ele vai aceitar. E vai abrir as outras partes para que a gente possa configurar. Então, tem aqui os dispositivos que são suportados. Qual que é a versão e etc. Beta testing. E para poder conseguir realmente publicar, é só você vir aqui e editar as configurações. O nome do aplicativo, descrição, descrição completa. E aqui, quais são os screenshots. Tem que fazer upload de um a um. Categoria da aplicação. Qual que é o tipo do aplicativo, né? Se tem alguma coisa proibida para menores. Enfim. A preço. Quais são os países que você vai distribuir. Se tem algum produto dentro do aplicativo. Enfim. Pode fazer todas essas configurações. Depois que todos esses sinaizinhos aqui de check estiverem verde. Como esse daqui. Vai aparecer um botão. E aí você publica. Cerca de um, dois minutinhos depois. Você já pode começar a fazer o marketing da sua aplicação. E pedir para as pessoas baixarem e começarem a utilizar. Bom, por hoje é só. Então, hoje nós vimos como utilizar o PhoneGap Build. Para gerar o APK de produção para Android. Na próxima aula, a gente vai continuar o assunto dessa aula. Porém, nós vamos focar no iOS. Então, como nós vamos gerar todos os arquivos e certificados necessários. Para a gente conseguir enviar um aplicativo do iOS para a produção também. O código fonte, como sempre, está no GitHub. Certificado do curso. Cadastro gratuito lá no loyan.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube. Para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima.